E todas as quartas da noite temos encontro marcado aqui no Talento de Mulher. Claro, sempre com histórias inspiradoras na sua tela. E a nossa talentosa desta semana será doutoranda em administração, diretora do Parque Tecnológico de Pato Branco e responsável pelo programa Cidade Inteligente aqui no município, Katia Bertol. Nós esperamos! Beijo no coração!